Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o desejo que são impulsadores e seguidores para a vida futura. E o segundo ponto é o evangelho espiritual para o evangelho espiritual. Mas o que é que se tornará a vida espiritual e a vida moral, é o evangelho espiritual. Mas o evangelho espiritual é o evangelho espiritual. e o documento que o Papa São João Paulo II dedica importantíssimo para a família Círamac e os familiares consórcios. E o terceiro ponto, o modelo, o comportamento do Círamac, o objetivo do Círamac terá na vida. Círamac e a vida. O aprendizaje é o encasso de seu corpo e a vida que faz a família Círamac e a vida que faz a família. O que é isso? É isso? É isso? É isso? Isso não é realmente melhor para que esse bebe morreu até a idade 20 e possibilidade de que o que nós vamos fazer são muito mais que elas nos ajudam. A gente pode dizer que é isso? o comportamento, mas que saia hernesan da simbó o tira, o de já teto, e te boas-her-nil, a halog-la-loro-nian, o ensai inanaman e comportamento, o ensai inanaman ligação o anxira, o anxira o inanaman. Nemitarei, iha-nei, e te banate tuya, Sagrada Família Nazaré, o ensai a halog San Jose ao Nossa Senhora Nian, o Jesus, o boto-toto, iha-nei-no-nilara. San Jose, no-nok, observa, conserva, hoditulun forma la barrigne, to'o, niha, idade bóat. Nemitarei, iha-nei, iha, la barriguon, la contéi templo, nemitarei, deia, uan, tan-sa-o, halan-san, eba, eba, hau, o niha man. Eba, amibuka, o tamasai, eba, malog-sira-nilet, lahat-hetano. Jesus, hatan, tan-sa-einbuke hau, ima, la hatenei-katak, hau horik, hau niha mani-fateim, hau dihala-tuiri, hau niha mani-ha karak. Katak, liha-fuanei-wita-runa, ho-sanayim-feto, liha-fuanei-nei-beee constructivo, educativo o site do modelo de formação educação o que é o ensino o ensino é bom na atitude lá os bairros limão o dolar são ou que ele é o é o 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 e também também não sei se a sociedade, mas não se a gente ainda. O que é Jesus de Satan? Em fato, o que a gente conserva o boato todo e o silêncio de luta, a educação e a formação integral para a sua filosofia. Essa é a ponto três. O comportamento de séramos do Séramos espíritu da família. Vamos para a cidade, vamos para o ser humano, no IDA. E tem o dar em uma católica IDA, ou católica IDA, família serana IDA, que é a base fundamental no educação e formação para o ensino, que é o que lhe o se está na profissão da fé, no bairro e no batismo, e na renovação e no amor de o nosso nome. O ensino é o ensino e o ensino é importantíssimo para a educação e a formação do ensino e do tempo em nosso nome. Nós temos que dizendo que nós vamos afirmar que nós vamos afirmar que nós vamos afirmar o evangelho, nós vamos afirmar o compromisso matrimonial. Nós temos que fazer e nós vamos ao ensino. Nós vamos afirmar sobre o ensino, sobre o ensino, sobre a responsabilidade, sobre o sacrifício, sobre o esperança para morrer com a família. E também o quarto ponto, uma disciplina espiritual precisa ter de teres e morrer com a família. Morrer com a família, porque ainda não é, até não, reza. Reza, não se reza com a família, reza com a fé, reza com a família. Não, 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 não. E também, procura a vida espiritual. O último ponto que a coração de uma família é importante para morrer com a família, onde sempre recebo deep a Foi o último ponto de tarefa da Sagrada Escritura, mas a base fundamental para amancar a nossa manhã e a fiar ser a união, e a participação ativa e a reflexão de Moura-Malara, e a vida da oração família e a Santa Missa Eucaristia, e a celebração ter-se-se, e a devoção, e o respeito, e a maturidade, e a Moura-Moura-Moura-Mé, dia Cleotá. Muito obrigada, Wael. Muito obrigada, Wael. Eu não me lembro, a Benção Baita-Ototo. Legenda Adriana Zanotto